O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba decidiu pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas do PT. Vereadores decidiram que a participação dele numa manifestação dentro de uma igreja configurou quebra de decoro parlamentar. O caso agora deve ir a plenário. A sessão durou mais de quatro horas e terminou somente no início da noite desta terça-feira. A maioria do Conselho de Ética votou pela cassação do mandato de Renato Freitas. O relator do caso, Sidney Toaldo, do Patriota, votou pela cassação do mandato do parlamentar e foi acompanhado pelo vereador Denian Couto, do Podemos. Indiara Barbosa do Novo, Noemi Arrocha do MDB e Toninho da Farmácia do União também votaram a favor da cassação. O presidente do Conselho, Dalton Borba, do PDT, sugeriu a suspensão do mandato por seis meses. E Maria Letícia, do PV, pediu o arquivamento do caso, mas não conquistou a maioria dos votos. As provas documentais e no depoimento do próprio representado fica evidente a não caracterização da acusação. O que se configura como um ato legítimo e pacífico não pode vir a ser motivo de baste para que a cassação do mandato de um vereador negro legitimamente eleito, sem que isso demonstre por si a perseguição por ele aqui sofrida. Eu entendo sim que houve quebra de decoro parlamentar e se houve, de acordo com o regimento interno desta casa, a punição deveria sim ser a cassação. Por isso, nesse momento, meu voto é com o relator Sidney Toaldo pela cassação do vereador Renato Freitas. A defesa de Renato Freitas tem agora cinco dias úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Mas se a CCJ der parecer favorável ao Conselho de Ética, o caso vai para a votação em plenário. A Câmara dos Vereadores terá então três sessões para pôr o julgamento em decisão. E neste julgamento, será preciso maioria absoluta, pelo menos 20 dos 38 vereadores, votarem a favor da cassação para, aí sim, ela ser efetivada. Renato Freitas é acusado de quebra de decoro parlamentar pela participação na manifestação contra o racismo no dia 5 de fevereiro deste ano. O protesto terminou com a entrada de manifestantes na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo da Ordem, em Curitiba, momento em que uma missa era finalizada no local. O caso já teve outros desdobramentos, como o afastamento de Márcio Barros do Conselho de Ética, por áudios vazados, onde haveria um complô a favor da cassação de Renato Freitas. Nesta semana, mais um fato. Veio à tona a divulgação de um e-mail racista que o vereador do PT teria recebido. Algo que está sendo investigado pela Câmara Municipal, já que Sidney Tualdo, suposto autor do e-mail, negou veemente a autoria do mesmo.